Jundiaí está localizada no estado de São Paulo, na parte central da macrometrópole paulista, que é composta pelos seguintes aglomerados. Região metropolitana da Baixada Santista, região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Sorocaba e região metropolitana de Campinas. As cidades que a cercam são Varsa Paulista, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista, Jarinu, Itatiba, Louveira, Vinhedo, Itupéva, Cabreúva e Piracuara do Bom Jesus. Está situada a 57 quilômetros da cidade de São Paulo. Tendo como principais vias de acesso as rodovias Bandeirantes e Anhanguera. Também é possível chegar na cidade pela linha 7 Rubi de 3 da CPTM. Sua área territorial é de 432 quilômetros quadrados, tendo 112 quilômetros quadrados de área urbana, e o restante da área para cultivo e tombamento da Serra do Japi, sendo Jundiaí aproximadamente quatro vezes menor que a cidade de São Paulo, que tem 1.521 quilômetros quadrados. A cidade de Jundiaí é dividida em micro-regiões. A sudeste, acima do aeroporto, onde fica a maior parte da Serra do Japi. A oeste, onde se instalam os novos investimentos imobiliários da cidade. A sul, próxima da entrada da cidade pela rodovia Anhanguera e do cruzamento dela com a rodovia dos Bandeirantes. A centro-sul, onde se localiza o estádio municipal Dr. Jaime Sintra, próxima ao município de Varta Paulista. A centro-sudoeste, onde fica a maior parte central da cidade, o Parque da Cidade e a Represa Pinheirinho. A oeste-sul, que abriga mais uma parte do centro da cidade. A norte-leste, onde fica a Praça Júlio de Mesquita. A leste-nordeste, onde se encontram as chácaras das grandes áreas de cultivo e faz divisa com o município de Jarinu. A norte, que fica ao lado do município de Itatiba. A noroeste, próxima ao município de Vinhedo. E, por fim, a oeste-noroeste. A origem de um diaí está ligada diretamente ao movimento Bandeirante e à fundação da freguesia de Nossa Senhora do Desterro, posteriormente elevada à categoria de vila, em 14 de dezembro de 1655. A cana-de-açúcar era a atividade agrícola de maior destaque durante o século XVIII. Até o início do XIX, a economia da cidade se limitava a pequenas lavouros de subsistência. Em 28 de março de 1865, Jundiaí se eleva à categoria de cidade. O abastecimento de água foi implantado em 1881, a energia elétrica em 1905 e o telefone em 1916. Pela segunda metade do século XIX, a produção cafeeira ganhou força para o oeste e isso promoveu o crescimento da cidade. Junto com o café, vieram as ferrovias e as indústrias. Jundiaí se destacava como uma cidade estratégica no setor ferroviário, com a inauguração da Ferrovia Santos-Jundiaí em 1877, que ligava a cidade portuária de Santos a São Paulo e Jundiaí, e da implementação de várias outras ferrovias seguidas. A grande imigração estimulou o crescimento dos três setores da economia e da infraestrutura urbana. Nos anos de 1930 e 1940, houve um novo impulso industrial, que se intensificou ainda mais após a inauguração da rodovia Anhanguera, em 1948. Por fim, em 1950, as indústrias metalúrgicas vieram para o município. A população de Jundiaí está distribuída em 118.243 domicílios particulares permanentes e em 91 domicílios improvisados, segundo o Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Observa-se ainda a predominância de domicílios improvisados nas proximidades de Várzea Paulista, que se relaciona com o baixo índice de desenvolvimento humano deste município. Quanto à renda, nota-se que os núcleos de rendimento nominal mais elevado estão distribuídos de forma dispersa na área urbana de Jundiaí, fator que se diverge bastante do que ocorre na cidade de São Paulo, em que grande parte da riqueza está concentrada na região centro-sudoeste. Quanto ao uso do solo, a porcentagem para instituições é baixa na maioria dos bairros se comparada à utilização residencial, com exceção do bairro 12º Grupo de Artilharia da Campanha, exclusivamente institucional. Não existe nenhum bairro com predominância no uso para comércio e serviço, ao contrário das indústrias, mas presentes em alguns casos como nos entornos do aeroporto. Os setores de serviço, indústria e comércio são os que geram maior economia no município, se adequando ao crescimento no número de moradores. No PIB setorial industrial, Jundiaí ocupa a quinta posição no estado de São Paulo, evidenciando um total equilibrado entre os diversos segmentos econômicos na geração da economia regional. O índice de desenvolvimento humano de Jundiaí é 0,822, considerado elevado no Brasil, sendo superior aos IDHs do município de São Paulo, 0,805, do estado de São Paulo, 0,783, e do Brasil, 0,727. O produto interno bruto de Jundiaí totaliza mais de 36 milhões de reais, 15,6 vezes menor que o município de São Paulo. Acessibilidade. A cidade de Jundiaí apresenta várias rodovias que cortam o município e possibilitam o transporte, tendo em seu principal eixo a rodovia Anhanguera e a rodovia dos Bandeirantes, que atravessam o estado no sentido sudoeste e noroeste, com fácil acesso ao rodoanel Mário Covas. As rodovias ligam os municípios do interior à capital. Além destas, o território é entreportado por outras rodovias de importância regional. A rodovia Doutor Gabriel Paulino Bueno Couto, rodovia Engenheiro Constâncio Sintra e rodovia Geraldo Dias. Há, ainda, a presença de um dos maiores aeroportos de aviação executiva da região, às margens da rodovia dos Bandeirantes, distando apenas 16 quilômetros do centro da cidade. A rodoviária de Jundiaí está localizada na Avenida 9 de Julho, que parte da rodovia Anhanguera em direção ao centro, sendo uma das principais avenidas da cidade. A Avenida Antônio Frederico Osana, ao lado do rio Jundiaí, é uma das principais ligações entre os bairros e a zona central do município. E a Avenida Prefeito Luiz Latorre liga a rodovia João Cerezer à porção norte do município, encontrando-se com a Avenida União dos Ferroviários. A ferrovia é a principal via de transporte público intermunicipal. A linha 7 Rubi da CPTM liga os municípios Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Jundiaí e São Paulo. Nas duas últimas décadas, a população de Jundiaí cresceu 27,9%, atingindo a estimativa de 405.740 habitantes, enquanto que o estado de São Paulo cresceu 30,6%. Uma grande potencialidade é o projeto de ciclovias, que visam o transporte saudável com a intenção de facilitar o transporte dos trabalhadores e ligações aos terminais e parques para o lazer, mas que atualmente apresenta apenas duas ciclovias implantadas, nas Avenidas Antônio Pincinato, com 4,2 km, e Avenida Caetano Gornati, com 1,8 km. Jundiaí está dividida em três macrozonas. Macrozona de estruturação e qualificação, macrozona de proteção da Serra do Japi e macrozona de produção ambiental, hídrica e desenvolvimento rural. A hidrografia da cidade é constituída pelas bacias e micro-bacias dos rios Jundiaí-Mirim e Capivari, do Córrego dos Moisés, do Ribeirão Coaguaçu e do Córrego do Ribeirão Caxambu, pertencentes à bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, tendo como principal manancial a bacia do rio Jundiaí-Mirim. Mas por que Jundiaí não sofreu com a falta d'água? Por uma decisão tomada há 20 anos, prevendo o crescimento da população, aumentou-se a quantidade de água acapitada do rio Atibaia, e quando o consumo da cidade é menor, ela é direcionada para a represa, que aguarda para emergências. As áreas verdes exercem a função de proteger os mananciais e recuperar o patrimônio ambiental, promovendo um meio ambiente equilibrado e saudável para a população. A macrozona de proteção da Serra do Japi e Serra dos Cristais é dividida em duas zonas, visando a preservação e recuperação de suas características naturais. A macrozona de proteção ambiental, hídrica e de desenvolvimento rural também é dividida em duas zonas, focadas na proteção dos recursos hídricos e na produção agrícola. E a macrozona de estruturação e qualificação urbana é dividida em sete zonas. Zona de reabilitação central, o centro histórico de serviços e empregos, Zona de qualificação dos bairros, predominantemente residencial. Zonas de desenvolvimento periurbano 1 e 2. Áreas residenciais de baixa densidade próximas à natureza. Zona de expansão e estruturação urbana. Áreas residenciais de assentamentos precários. Zona de desenvolvimento dos corredores urbanos. Área de grande tráfego destinada principalmente a atividades comerciais. E zona industrial e desenvolvimento regional urbano, que concentra as indústrias. Os equipamentos urbanos estão divididos em equipamentos educacionais, distribuídos pela cidade principalmente na área urbana. Parques e complexos educacionais esportivos, localizados nas zonas centrais e norte. Centros culturais, como o Museu da Companhia Paulista. E áreas de saúde, localizadas no centro histórico da cidade. Os diferenciais do PDE 2016 em relação ao PDE 2012 de Jundiaí, são a ampliação da zona rural, visando sua preservação e aumento da produção agrícola, incentivando assim a economia solidária. A nova regulamentação dos gabaritos dos edifícios em áreas residenciais e as ampliações da zona industrial e do sistema cicloviário. O plano diretor segue o modelo participativo. São feitos um levantamento estatístico e consultas públicas através de questionários. Propõe-se então um plano que é discutido e negociado em fóruns públicos, para então ser votado e aprovado. Diferentemente do plano diretor de São Paulo, o PDE de Jundiaí tem em quase todos os seus princípios básicos a preocupação com as questões ambientais de seu meio rural, que representa cerca de dois terços do município. As Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS, estão localizadas na macrozona de estruturação e qualificação urbana, destinadas predominantemente à moradia da população de baixa renda, compreendendo duas categorias. ZEIS 1. São áreas urbanas de ocupação consolidada, ainda que na zona rural. Caracterizadas pela presença de assentamentos precários e irregulares. ZEIS 2. São áreas vazias localizadas nessa macrozona urbana, não utilizadas ou subutilizadas, adequadas à implantação de empreendimentos de habitação de interesse social. As principais fragilidades são trânsito intenso, transporte público pouco abrangente e favelas dominadas pelo tráfico. As potencialidades são maior aproveitamento dos recursos hídricos, utilização da Serra do Japi como turismo ecológico, criação de ciclovias e o desenho da cidade explorando o potencial urbano. Levando-se em consideração esses aspectos sobre Jundiaí, o município está organizado da seguinte forma. Centro, que fica entre a ferrovia e as rodovias, e estas cruzam a cidade. Classe Alta, que fica ao redor do centro. Classe Baixa, que fica na parte leste, próxima à Varsa Paulista. As indústrias, que ficam próximas às rodovias principais, Serra do Japi e Zona Rural.